Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Rangel e galera, neste vídeo aqui a gente vai ver onde encontrar o seu pacote e valores na sua conta corrente Itaú, beleza? Galera, nada de ir lá na central, ligar na central, ir lá no seu banco, sair da sua casa, ir lá no banco para saber essas coisas. Pelo aplicativo mesmo você faz e lembrando que eu acredito que a maioria que é correntista do Itaú já deve ter acesso ao seu aplicativo, coisa bem simples. Galera, então vai deixando seu like, se inscreve no canal, dá aquela moralzinha para a gente, rapidinho, beleza? Galera, então vamos acessar aqui a nossa conta normalmente, beleza? Deixa eu logar aqui com a minha senha e aqui já vai entrar. Galera, é muito simples, a gente vai ver pelo aplicativo mesmo você vê, como eu disse, é muito simples, vamos esperar aqui aguardar, beleza? Então a gente está na página inicial aqui do aplicativo, então o que vocês vão fazer? Serviços, vem aqui ó, serviços, clicou em serviços, vocês vão procurar essa aba aqui, meu pacote. Galera, e aqui você já encontra, então qual que é o intuito do vídeo? É um lugar bem fácil de você achar, mas às vezes a pessoa nem sabe desse aplicativo, a pessoa não usa esse aplicativo e ela acha que vai lá embaixo para procurar detalhes, mas aqui mesmo tudo você faz. Então vocês podem ver que o meu pacote, eu pago R$30,90 e os serviços incluso é esses aqui, 10 saques, transferência entre contas Itaú, eu tenho 6, transferência para outros bancos, 2, folha de cheque e dentre muitas outras coisas aqui. Se eu estourar um limite desse aqui, por exemplo assim, 10 saques, se eu estourar, fazer 11, vai vir cobrando um valor a mais que esse valor no momento eu não sei, beleza? Mas qualquer dúvida também, vocês podem voltar aqui no aplicativo, volta mais um pouco e ajuda, em ajuda você pode até iniciar o chat aqui que vocês estão vendo e aqui vocês conseguem muita coisa, beleza? Galera, então o vídeo é só para mostrar para vocês onde veio o pacote, o valor e o seu pacote, beleza? Qualquer coisa, deixe nos comentários, o vídeo está aí e é isso aí galera, valeu pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!